Pro próximo Drawbridge Puzzle Pro próximo Eu fui só pra zoar mesmo. Aí, menos coisa eu consegui fazer também. O jogo de verdade é aquele jeito. Eu quero fazer umas coisas mais diferenciadas. Sobramos, gente. Nem precisava, só deu um impulso. Só deu um impulso. Não, não, não. Matchmasters. 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 O que é que é que você fez? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Passou! Esse aí passou, esse aí passou, esse aí passou! Pode ser fácil! Não tem sentido esse negócio. Tem que jogar para os menos, para os negativos. É até doente. Simples! So far, so good! Apeta-se! Hoho! Só mais um! Como é que eu consigo fazer uma... Vai até o chão? Vai até o chão, sim! E aí, com a propaganda do cão! Essa é a propaganda do cão! E aí! Droga! E aí! Pé-a-a!